O município de Vila Nova de Serveiro inaugurou esta manhã as obras de requalificação da Escola Básica e Secundária da Vila, num projeto que conta para já com duas fases. Esta de facto foi a segunda fase da requalificação, a primeira fase foi uma pequena intervenção e esta foi de facto uma fase em que se criou este novo espaço que vocês viram aqui, que é o Centro de Recursos, se criou uma sala de futuro, que se remodelou aquilo que é a sala de professores, sala de diretores, se largou a cantina, se criou estes espaços também exteriores, a biblioteca, portanto um investimento que ronda uns 2,7 milhões de euros, em que o Norte 2020 ajudou com 2 milhões e a Câmara Municipal com 700 mil euros e estamos agora também já a trabalhar para a terceira fase e para conseguirmos ainda incluir essa terceira fase no PRR, no Programa de Revolução e Resiliência, que termina o seu prazo em 2026 para a execução e portanto nós temos que acelerar um pouco aquilo que é o projeto para podermos ainda obter o financiamento necessário para essa obra de requalificação. Para o diretor da escola, estas obras concretizam sonhos e promovem a melhor qualidade do ensino. Reflete um momento em que nós desejávamos ter um novo espaço, em que pudéssemos desenvolver outras práticas educativas, outras atividades, outros momentos em que eles podiam estar em conforto na escola e que mostrasse que o ensino secundário tem que ser valorizado em nossa beira. E com isto pode ser, porque sabemos que os alunos do ensino secundário, principalmente eles, precisam de outras ofertas para passar para a sua vida académica ou profissional. E foi um benefício e um sonho concretizado que é o mais importante. Esta era uma obra necessária devido à falta de condições que a escola apresentava. A autarquia está ainda a preparar uma terceira fase deste projeto. A autarquia está ainda a preparar uma terceira fase deste projeto.